Fala galera, bem-vindo aqui ao canal do Raposo, vamos aqui fazer mais uns vídeos aqui das dicas pessoal aqui das maracotengas, os papapais, os ppps Eu tô aqui com esse P30, tá? Huawei, nem sei pronunciar esse aparelho direito, Huawei, importado, P30 Pro, Vogue L29 Não, mas o tutorial vai servir para vários tipos de Huawei, Huawei, papapai, ppp, eu coloco no título na descrição Então aqui eu vou tá fazendo aqui dois métodos de como formatar, fazer Hard Reset nesses modelos aqui, entendeu? Então vamos ao vídeo, vocês têm que desligar o aparelho primeiro, certo? O primeiro método, a primeira possibilidade, com o aparelho desligado, a gente vai deixar o botão de volume para cima e o botão Power ligado Primeiro método, vai entrar na tela de recuperação, recovery, fast boot, papapai, ppp Então vamos aqui, ó, power e volume para cima, power e volume para cima, power e volume para cima Aguarda, aguardem, ó, solta o botão power e continua com o botão de volume para cima Quando aparecer a logo da Huawei, vocês soltam o power e continua com o volume para cima pressionado, pessoal, aguardem Deixa pressionado até entrar na tela de maracutaia Primeiro método, bonito e gostoso, então vamos lá Vamos deixar pronto, aqui ele entrou na tela de recovery Agora eu vou desligar ele de novo e fazer o outro método, certo? Então galera, voltei, vamos aqui para a segunda possibilidade de deixar para formatar, entendeu? Esse aqui também é muito simples e muito básico, é uma possibilidade de entrar na tela de... Então vou fazer de outro jeito aqui agora Vamos deixar o botão de volume pressionado para cima Deixa o botão de volume pressionado para cima E agora vocês vão conectar o cabo USB que esteja conectado no computador ou até mesmo no carregador O meu está conectado no computador Vou conectar o cabo e deixo o botão de volume para cima pressionado Aguardem Esse método aqui serve até para... Às vezes está desligado, o botão power não funciona Então aqui vocês têm a possibilidade de ligar ele, entendeu? De ligar o aparelho de formatar sem o botão power, enfim Então é um método muito gostoso Deixa o botão de volume pressionado para cima Até ele entrar na tela de maracutaia Pronto, entrou Entrou aqui na tela de maracutaia Chegando nessa tela, pessoal, o que a gente vai fazer? Agora vai começar a formatação A gente vai na opção de clear data Na segunda opção Toca Vamos agora aqui, ó Factory reset, toca Aqui vocês vão escrever yes Y, E, S Ó Yes E vocês vão em factory reset novamente Toca E aqui vocês vão aqui, ó Factory reset aqui embaixo Aguardem aqui umas maracutenga Hard reset Remover bugs do sistema Aproveitou que o menino trouxe o telefone aqui para mim Falou que estava com os bugs aqui Estava lendo, estava travando Aí me deu aqui para formatar Bonito ele, é bonito gostoso Pronto, ele me deu a sua opção de tela E a gente vai em back Nessa terceira opção Toca aqui E agora vamos Restart Restart Pronto A formatação Já vai Já está começando Já está em andamento Dentro de alguns minutinhos O aparelho volta formatado Pessoal, até o próximo vídeo Tamo junto Yes, nós mais uma dica do Raposo Tchau 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 Obrigado.